com a ajuda dos universitários formados bom pra gente dar uma aquecida nós vamos falar hoje sobre a história de Israel na verdade a história de Israel é a história do povo de Deus o povo escolhido por Deus e um povo que escolheu o seu Deus então pra gente refletir um pouquinho vamos ouvir aqui uma apresentação e aí 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 o povo de Deus o povo de Deus e aí e aí também o povo de Deus chorando e aí o povo de Deus e aí o teu amor o teu amor o teu amor que não passa também e aí e aí e aí a terra a terra a terra querida que o amor preparou o povo de Deus o povo de Deus corriga e cantava e nos seus louvor seu poder proclamava e aí e aí e aí também 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 sou teu povo senhor estou nessa estrada cada dia mais perto da terra esperada também sou teu povo senhor estou nessa estrada acho que a música já dá uma metade do que eu tinha pra falar da aula já foi ali na música a gente vai tentar só a gente vai tentar só não atrapalhar o Zezinho né com as bobagens que falaremos aqui ok vamos lá ok ó ó ó ó ó ó ó ó Ok Estão visualizando Para mim está aparecendo uma coisa aqui Na tela de vocês está ok Está visualizando, está bom Professor, você compartilhou A tela do aplicativo E não a projeção Então, eu não sei se Ao clicar no ícone ali De apresentação, ele vai abrir A gente pode compartilhar a tela Melhor? É Agora sim Ok Vamos lá História Nossa história de Israel Começa com antes de Israel Então, a gente Apresenta um pouquinho O contexto da localidade Para que a gente possa Entender O surgimento de Israel E depois Na época de Jesus A terra da Palestina Então Palestina Essa regiãozinha Aqui no meio De um monte de cachorro grande Na briga E vai ser O povo A terra do povo hebreu Guarda bem esse nome Hebreu E daqui a pouco a gente vai Se divertir um pouco com ele Então, nessa primeira aula Na aula que a gente vai trabalhar A gente vai Fazer um pouco Uma introdução da geografia Sócio-política de Israel Para que a gente possa entender Algumas questões Básicas Não Fih Tem como Eu sumir aqui Sai Deixa eu só colocar Aqui, tá bom? Tá Então, vamos lá Então, é a história Como a gente falou De um Deus Que escolheu um povo Para ser o seu Grupo protegido E, por outro lado Nós estamos falando De História Então, quem conta Um ponto Aumenta um ponto Quando a gente fala Da história de Israel Eu não sei se eu posso Aumentar algum ponto Se eu aumentar As coisas Ela deixa de ser História De toda forma Eu não A minha pretensão É de não Aumentar nada Quer dizer Quem conta um conto Aumenta um ponto Eu não quero aumentar um ponto Às vezes eu vou florear Às vezes a gente Assim, dá uma Enfeitada no pavão Mas Faz parte Então Na história de Israel A primeira coisa Que a gente Tem que identificar É quem é o referencial Dessa história De que lado A gente vai estar Dentro da história Do povo Por que que eu falo isso? 95% Do pessoal Que trabalha A história de Israel Usa como referencial A história A partir Dos reis De Israel Saúl Davi Salomão E eu penso Que partindo Desse referencial A história Desse povo Fica Manchada Ela fica Estrupeada Vamos dizer assim Ok? Porque Seria A história Contada A partir dos poderosos Dos dominantes Sendo que A história Do povo de Deus Ela é constituída Não Não pelos poderosos E sim Pelos fracos E dominados Então Por que que eu falo isso? Então eu tô baseando A minha escolha Não Pelo que eu acho Pelo que eu Acredito ser o mais bonitinho Eu procuro Eu procuro Me basear Por exemplo Na escolha de Deus Então Que a escolha de Deus Possa ser a nossa inspiração Aqui tem um trechinho De um texto bíblico Que vai servir pra gente Nessa aula aqui Como assim Inspiração Do começo Quase que ao fim Então Ela diz assim O Senhor disse Eu vi Eu vi a aflição Do meu povo Que está no Egito Eu ouvi os seus clamores Por causa De seus opressores Sim Eu conheço Seus sofrimentos E desci Pra livrá-lo Da mão dos opressores E para fazê-lo subir Do Egito Para uma terra Fértil E espaçosa Uma terra Que imona Leite e mel Lá onde habitam Os cananeus Os iteus Amorreus Os ferezeus Os eveus E os jebuzeus Então Essa é uma fala De Deus Ele ouviu A aflição Do povo Ouviu O seu clamor E desceu Pra lutar A favor Desse povo Contra Os opressores Então É nessa mesma linha Que eu vou Trabalhar A história De Israel A partir Dos oprimidos Tentando Se libertar Se livrar Da mão Dos opressores Seja ele Do Egito Seja ele Da Babilônia Da Pérsia Como também De dentro De Israel Então a nossa análise Parte desse ponto De vista Do sofrido Do perseguido Do explorado Pelos reis E poderosos Da época Então 95% Fala A partir Dos Reis E eu vou Ficar 98% Falando mal Desse safado Do rei Saúl Do incompetente Do Davi E do safado Do Salomão Eles Representam A grande Derrocada Da vontade De Deus Para a vida De um povo Então entender Que a história Que vai ser Aqui É a Bíblia Por que Que eu estou Falando isso Porque Quando a gente Adota A história De Israel No curso É pra que Ele nos ajude A entender O texto Sagrado Então A história De Israel Que eu vou usar É a Bíblica Que ela é um pouco Diferente Da história De Israel Real Ou seja A história De Israel Bíblica Mostra a história Encontrada Nos textos Bíblicos A história Real Mostra Com auxílio Da ciência O desenvolvimento Sócio Político Desse povo Portanto Entender a história Bíblica Nos ajuda A entender O texto Bíblico Essa é a Grande finalidade De estudar História De Israel A história Por si Ela é uma Historinha Mas Essa história Ela ajuda A entender O texto Bíblico E é bastante Interessante Eu tive A oportunidade De estudar Em Israel Mais de uma vez E quando você Tem acesso Conhecimento A geografia A Sociopolítica Da Região O texto Bíblico Passa a ter Uma compreensão Um pouco Diferente Para a gente E é essa A nossa Ideia Primeiro A gente tem Que entender Que a Bíblia Não é Um livro Histórico Ou seja Não adianta A gente Querer Comprovar Qualquer Coisa Que Seja A partir Do que está Escrito Do texto Bíblico A Bíblia Não tem Essa Finalidade Ai A arca De Noé Parece Que encontraram Na Sibéria Alguma coisa A gente Não sabe Se existiu Essa arca Para ser Encontrada Quer dizer Então Como foi Que O pessoal Passou Apenchuto Pelo mar Vermelho Não sei Eu não estava Lá Eu não posso Testemunhar Nada Embora Também Não Tem um monte De Amigos Nosso Que de Domingos Sete e meia Da manhã Passam aqui Querendo Testemunhar Alguma coisa Que não Viu Eu só Poderia Testemunhar O que eu Vejo Tá Então Sou Categórico Eu não Todos os Grandes Biblistas Atualmente Diz que A Bíblia Não é Um livro Histórico Não tem Como Comprovar Nada Do que Lá Tá Escrito Como Um Fato Acontecido Agora Se ela Não é Um livro Histórico Por que Ela serve Para nós Porque Ela é Um livro Teológico E como Vocês Viram O Edson Falou Passada Por Teológico A gente Entende Um Estudo Da Criação De Deus Da Mensagem De Deus Da Vontade De Deus Então Sendo Um livro Teológico Um Uma Narração Pode Estar Acontecendo Em dois Três Quatro Lugares Diferentes Se falássemos Que a Bíblia É um livro Histórico É Teremos Que chegar A triste Conclusão De que Tem Erros No texto E se A Bíblia Tem Erros Ela Não Serve Para nada Porque a gente Quer entender Que a Bíblia É A palavra De Deus E a palavra De Deus Não tem Erro Portanto A Bíblia É um livro Teológico Que não Contém Erros Ela é a própria Palavra De Deus Por isso Que é tão Importante Que a gente Tenha um conhecimento Do texto Bíblico Para poder Entender A vontade De Deus Ok? Bom Por que Estudar História De Israel? Para saber Como se formou A partir Das dificuldades E lutas Em comum Desse povo Porque é esse povo Que vai escrever O texto Bíblico Então a gente Precisa Partir Das dificuldades De luta Deles Para entender O que eles Colocaram No texto Bíblico Segundo Busca De condição Digna De vida Em liberdade Guiados Por seu Deus Eles Narram Isso Quem sabe Se a gente Encontrar Esse sentido Possamos Encontrar E dar um Jeito De tornar A vida De tantos Irmãos Nosso Um pouco Mais Digna Vida Em liberdade Esperada Por Deus Esperada Por Deus Prometida Por Deus E roubada Por alguns Safados Que se acham No direito De ter mais Vida Do que outros Esses vão Se encaixar Naquela Texto Do êxodo Que a gente Leu Eu vi A opressão Do meu povo E desci Para livrá-lo Da mão Desses Opressores Bom Estudar A história De Israel Para tentar Entender melhor As narrativas Da Bíblia Sobretudo Do primeiro Testamento Então A história Desse povo Nos ajuda A entender O primeiro Testamento Se a gente Não entende O primeiro Testamento Dificilmente A gente Vai entender O segundo Testamento A chave Que abre As portas Do conhecimento Do entendimento Da vontade De Deus Revelada Por Jesus Tá no primeiro Testamento Se a gente Não passar Por ele Dificilmente Vai entender A proposta De Jesus Ok? E também Para entender Com clareza Dentro do Reino de Deus Esperado pelo Povo Anunciado Por Jesus Qual é A vontade De Deus Dentro desse Reino E por último Tão importante Quanto as outras É porque Quem dá Essa matéria Sou eu Então se não Tivesse a matéria Dentro do curso Eu não tinha O que estar fazendo Aqui Então era muito Importante Para mim Poder estar aqui Bom Uma das Formas De trabalhar A história De Israel Seria A gente Acompanhando Pela linha Do tempo Ou seja Numa Ideia Cronológica Isso talvez Seja um esquema Interessante Para a gente Tentar Compreender Mas a gente Ficaria pelo menos Uns cinco anos Para ver Essa narrativa Passando De época Em época De personagem Por personagem É um sonho meu Poder contar a história De Israel A partir Da cronologia Que vai acontecendo Em cada período E seria Uma experiência Muito interessante Contar A história De Israel A partir Dos personagens Bíblicos Mas aí A gente Precisaria De pelo menos Mais uns Quatro anos Além das cinco Iniciais Então Na verdade A gente Tentou Fazer um misto Das duas Coisas Juntar Um pouquinho Do cronológico Que começa Lá por volta Dos anos 1800 2000 Antes de Cristo Com os patriarcas E vai até Cerca dos anos 100 Depois de Cristo Com o Apocalipse O último texto Está escrito Então Para a gente entender O que seria O mapa Cronológico Vai apresentando As datas E mais ou menos Quais os personagens Que vão se encaixando Nesse período Ok? Bom Vamos lá Onde fica Israel? Primeiro ponto Importante Para a gente Entender o texto Bíblico É saber Daquele lugar Primeiro Que o texto Que a gente Leu lá em Êxodo Diz Uma terra Vasta Vasta A gente Pode entender Também por Grande Que corre Leite e mel No entanto Israel É um pequeno País da Ásia Ocidental Oriente Médio Entre O Egito Síria Líbano Mesopotâmia Pérsia Que hoje seria Irã Iraque Ele fica ali No meio Desses lugares Diria pra vocês Que é muito longe Do Brasil Há uns 20 anos Atrás Dentro do curso Minha mãe Resolveu fazer E ela Se interessou Tanto por Israel Que era a terra De Jesus Que ela queria ir pra lá Mas ela não Queria ir de avião Ela queria ir de carro Então eu falei Não dá É meio Complicado Por enquanto Quem sabe Lá na frente A gente consiga isso Mas por enquanto Não Israel fica No meio De alguma Das grandes potências Da antiguidade Egito A Síria Babilônia Pérsia Grécia E Roma É como se Tivéssemos Falando aqui De uma Briga De cachorro Grande Então cada um Desses países Representado por um Cachorro Tipo Rottweiler Doberman Pitbull Que não é tão grande Mas é tão bravo Quanto E lá no meio Desses Pitbull Desses Rottweiler Da vida Aparece um mini Pinte Cravado No meio Deles Rosnando Latindo Querendo enfrentar Todos os outros É mais ou menos Essa relação De Israel Com esses Países Próximos Então Tel Aviv Hoje é a capital De Israel Então de São Paulo Até lá Nós temos Em linha reta 13 mil Quilômetros É Quilômetros Pra caramba Por que Que eu tô falando Disso gente Porque se a gente Tá no Brasil Vai tentar entender Um pouco da história Do Brasil Se a gente tá No Rio Grande do Sul Já é diferente Do costume Da minha terra Lá em Minas Que dirá O pessoal No norte No nordeste Então se faz Uma diferença Da nada Andar dentro Do próprio país Imagina Essa distância Toda Fora Ok? Região Canaan Israel Israel Palestina Gente Eu tô engatando Uma quinta Aqui Pra ver Se eu consigo Chegar pelo menos Até perto Da onde Eu preciso Na medida Que vocês vão Tendo alguma Dificuldade Alguma pergunta É só abrir É só abrir o microfone E falar Que a gente Para e volta Ok? Bom Canaan Israel Palestina Nada mais é Do que o mesmo lugar Que vai mudando de nome Ao longo do tempo Ou seja Voltando no texto Do Êxodo 3 Por isso Desci Pra livrá-los Das mãos Dos egípcios E levá-los Daqui Pra uma terra Fértil Guarda isso Esse fértil E espaçosa Vasta Onde emana Leite e mel A terra Dos cananeiros Pois bem Vamos ver Que terra É essa Boa e vasta Que jorra Leite e mel Alguém sabe Me dizer Qual é O menor estado Brasileiro Não adianta vir Para o lado Da Amazônia Aqui não A gente não vai Chegar à conclusão Boa Vamos para o outro Lado lá Alguém sabe Dizer qual é Sergipe Sergipe É mais alguém Sergipe O menor estado Brasileiro E eu Estaria Para dizer Para vocês Que essa terra Vasta Que é Israel Era menor Era menor Ou na melhor Das hipóteses Quase igual Ao menor Estado Brasileiro Terra Vasta Boa Então do norte Ao sul Israel tem cerca De cento e oitenta Quilômetros Isso estou falando Da terra bíblica Ok Porque se a gente For ver Na realidade Abaixo A história bíblica Que existe Cento e oitenta Está lá Desde a divisa Da Síria Até a região Lá de Judá Belém Que é o que A história bíblica Entendia Abaixo disso Tem quatrocentos Quilômetros Que não era Contado Na época Por ser um baita De um deserto Que pra eles Não tinha Serventia nenhuma Tá Então nós vamos Ficar com esses Cento e oitenta Quilômetros De norte A sul De leste A oeste De largura Então Ela vai variando Óbvio Né Mas Na Na época Tinha uma faixa Assim Na média De mais ou menos Quarenta quilômetros Ou seja Daqui até o meu amigo Paulo Lá dá mais ou menos A distância Pra você sair de Israel Pela lateral E tem coisas menores Quando nós fizemos a viagem A gente Saiu do Egito Por terra Entrou em Israel E na sequência A gente entrou Na Jordânia Então naquela faixa A gente não andou Mais do que um quilômetro Pra Sair do Egito Entrar Em Israel E sair Na Jordânia Pra gente ter noção Então menos de um quilômetro De distância De largura Esse país De terra vasta Então Aqui está O que eu estou tentando dizer Então nessa linha Faixa vermelha Aqui pra cima É o que contava Na época bíblica Daqui pra baixo Existe Mas não fazia falta Não fazia diferença Pra isso Bom Terra boa Que corre leite e mel Vamos ver isso O clima da melhor Região de Israel Melhor De Israel Era pior Que a pior Região Do sertão brasileiro Ok? Então A melhor Região de Israel É bem pior Que a pior Região do sertão Do Brasil Esse ano Aqui na minha cidade No dia 5 de março Choveu 75 milímetros De chuva Em duas horas A minha cidade Aqui ficou Embaixo d'água Israel Tem uma média De chuva De 140 milímetros No ano Então choveu Aqui Duas horas Metade Do que vai chover Em Israel Durante o ano inteiro Ano que tem Muita chuva Chega Uns 500 milímetros No ano Mas isso é Muito esporádico É quando tem Muita chuva E uma boa parte De Israel Tem um índice Que varia De 5 A 30 milímetros Por ano Separando O Paulo De nós Aqui na ABC Na região De Serra Se ficar um ano Sem chover Assim Chover e chuva Mesmo Uma gota Só pela Proximidade Com o mar O orvalho Registraria Uma média De 25 a 30 milímetros Sem chover Uma gota Só Do orvalho Ok? E lá Temos região Que vai Ficar numa média Entre 5 E 30 milímetros Ano Veja que maravilha Que é aquilo A temperatura Vai variar Na faixa De 15 A 45 graus No verão As duas vezes Que tivemos por lá Pegamos 48 E chega A 5 graus No inverno Claro que pode Em épocas Mais rígidas Estar abaixo Disso E se não tiver Abaixo disso O povo lá Vai sofrer muito Porque é quando Congela Os picos Do norte É que eles terão Uma reserva De água Porque a gente Já viu Que chuva mesmo Não vai resolver O problema deles Muito bem Então nós estamos Dizendo Que eu estou afirmando Que Israel Tem um clima Que é De desértico A semi Desértico Na melhor Situação deles É um clima Semidesértico É Pior Do que o nosso Sertão Do nordeste Então gente Quando você vê Lá no texto Ai Jesus Se refugiou Para o deserto Significa Que ele saiu Trinta metros Da casa dele Já está No alto Deserto Mesmo Embora Deserto No texto Significa Uma outra Situação Mas Climaticamente Falando E geograficamente Falando É uma situação Bastante complicada Então uma foto Que nós tiramos De Israel Para vocês Entenderem O clima Desértico E semi Desértico Terra boa Que corre Leite e mel Uma terra Que além de ser Uma região Desértica Semidesértica Na sua maior Parte Ela é cheia De montanhas E montes Israel É mais ou menos Assim É assim Tá Terra boa Que corre Leite e mel Em montanhas Montanhas Isso tudo Com fotos Que a gente foi tirando Não me dizem Que é passando Pelos lugares Bom Vamos ver Essa terra boa Que corre Leite e mel Se não bastasse Ela ser Pequena Não chover E ser Montanhosa É uma região Feita de pedra Esse deserto Todo Que eu falei De Israel Não tem areia Como tem no Saara Só tem pedra Basicamente Eles não tem Terra Para plantar O jeito que a gente tem aqui E não usa direito Eles não tem terra Eles plantam No meio da pedra E vamos dizer Que hoje Israel É exportador De frutas De legumes De cereais Ok Eles não tem terra Quase para plantar Eles plantam na pedra Essa é Um pouco a característica De Israel Muito bem Terra boa Terra boa Que corre leite e mel As montanhas Elas não são de pedra De terra Como a gente tem aqui Você pega A nossa Baixada aqui Vai dar Terra Pega Petrópolis Quando chove Roda tudo Porque é terra Aqui Em Israel É tudo pedra As montanhas Toda feita de pedra Localização Bastante complicada Grandes potências Da época Egito A região da média Pérsia Ou seja Babilônia A Síria A região da Grécia Região de Roma Todos eles foram Grandes potências Da época Impérios E o nosso Israel Está aqui no meio Então gente Naquela época Estamos falando de Quase quatro mil anos Atrás Não tinha avião Não tinha helicóptero Aliás Eu acho que não Algumas pessoas Muito Abonadas Talvez tivesse Um tapete voador Mas fora isso Não tem avião Não tem Helicóptero Não tem Míssel Então Para o Egito Dominar A região da Pérsia Não tem outro jeito Para ir Ele tem que ir por terra Então Essa região aqui Do qual Nós estamos falando Israel Ela era Extremamente importante Não porque Produzisse Grande coisa Mas porque Era Um corredor Comercial E militar Indispensável Na mão Dos poderosos Tanto do Egito Que dominava A região Do mundo Quanto depois A Pérsia Babilônia Que domina O mundo Grécia Vai depender Desse corredor Para poder Atingir os seus Objetivos Então É a região Primeira a ser Dominada Pelos invasores Ok? Vamos tentar Entender um pouquinho Da vida Econômica Desse povo Os tributos Do que eles Plantavam na época Para a gente entender Trigo A gente vê Falar muito No texto bíblico Então o trigo E a cevada São os dois cereais Que Faz parte Da economia Da vida Do povo De Israel A cevada Nada mais é Do que Uma semente Parece Um pouco O trigo Ele não é Tão nobre Quanto o trigo Mas ele também É um pouco Mais resistente Ao clima Da região Então ele não é Tão nobre Enquanto grão Para fazer farinha Mas ele é Mais resistente Do que o trigo Que tem Essa nobreza Toda Outra parte Importante Da vida Econômica De Israel São as Frutas Sobretudo As frutas Que eles vão Desidratar Para poder Mantê-la Então As tâmaras Os damascos E o figo Nos textos Bíblicos Embora Todas essas frutas Sejam importantes Na economia O figo É o que vai Ser mais Retratado Então ele vai Aparecer Bem mais Nas nossas Leituras Mas Essas plantas Perenes Que Duram Muitos anos Faz parte Da economia Importante De Canaã E Israel Outra Importante Planta Que está No texto Bíblico São as Oliveiras Eles têm As oliveiras Para colher Azeitona E delas Esmagar E produzir O azeite Ok Outra planta Também perene Ah Só um detalhezinho Para a gente entender Eles não têm como Ficar escolhendo Muito O que vai plantar O que não vai plantar Na vida deles Só para vocês Terem uma ideia Na época Aqui Ai Mil e quinhentos Mil e oitocentos Anos de Cristo Uma oliveira Durava Em média De Mil Mil e quinhentos anos Mas em compensação Ela levava de Noventa A cem anos Para começar A produzir Ou seja Quem planta Não vai colher Aliás Nem os seus filhos Talvez os seus netos Então Olha como o pessoal Pensava longe Plantar Para outros Colher Assim Outra planta Também importante Que a gente tem É a videira Que são uvas Não as que a gente tem Aqui boa para chupar Mas tem uvas Para produção De vinho O azeite De Israel Não era considerável Um dos melhores Mas o vinho Sim Tinha uma qualidade Muito boa Porque era produzido Numa região mais seca Então torna O fruto mais Pronto Mais doce Pela falta de água Nela Para a produção Desse vinho Outra Importante Base Da economia Deles Eram Os animais Gado miúdo Sempre gado miúdo Gente Não deve ficar pensando Em boi Faca Búfalo Que não cabe Dentro de Israel Se colocar uma vaca Lá em Israel Ela vai ficar Com a Com a cabeça No Egito Com o corpo em Israel Com o rabo Na Jordânia Então não dá Ficar pensando Em gado grande Nós estamos falando De cabras Ovelhas Ovelhinhas Cordeiros Esses bichinhos Que servem Então Para Pecuária deles Ok Tanto produção De carne Quanto produção De lã E leite Também Óbvio Bom Fora isso Que aparece bem No texto bíblico Como as outras Bases da economia O que eles trabalham O que eles fazem Para sobreviver Para viver Então eles vivem Da pesca Sobretudo no norte De Israel De Canaã Na terra Eles eram Oleiros Trabalhavam A partir do barro Utensílios Usados no dia a dia O curtume Então eles Tinham Essa Importante Indústria A economia A faze a economia deles Para produção Então de roupas Tendas Eram Construtores Eles tinham Que edificar E para edificar Ali Tinham que ser Exímios Cortadores De pedra As casas As construções Eram feitas De pedra Dificilmente Você vai ver Uma casa Como hoje A gente tem De alvenaria Nós estamos Na pesca Nós tínhamos Construtores De barcos Já viram Falar que lá Tem carpinteiro Não era uma profissão Assim das mais Rentosas É porque não tinha Muita coisa Para fazer Como carpinteiro Mas era Uma das profissões Eles teciam Os tecelantes Teciam Os fios Para produzir Então Tecidos Para seu uso E os mercadores Tá Essa era a base Então da economia De Israel Ok Era uma economia Baseada em tributos Ou seja Canaã Ou pré-Israel Economicamente Para a gente entender Mais tarde Essa transição Da vida Do povo de Deus Para a monarquia Era importante A gente entender Que 85% Da base Era Agricultura Lá no primeiro testamento Frutas Oliveiras Videira Cereais Como trigo E cevada 10% É da pecuária Dos Gados Miúdos Cabra Ovelha 5% Era Das outras Profissões Entre elas A pesca Gente Soma 85 Com 10 Costuma Dar 95 Com mais 2 3% De pesca 97 98% Da Economia De Israel Assim Agricultura Pecuária E pesca Se não me engano Depende de água Um lugar Que chove O dobro Do que chove Duas horas Aqui no nosso país Ok Então é essa terra Vasta Que jorra leite E mel Bom Agora um detalhe Importante Da política Da região A gente não pode Esquecer Que nesse Período Canaã É uma Dominação Do Egito É uma Possessão Do Egito Ou seja A vida em Canaã Ou da Pré-Israel Depende Da vontade Do rei Do Egito Ou seja Do faraó Ok Então essa Política Social Vai passar Pelo É Entendimento Na Política Internacional Da época Então vamos Tentar entender A política De dominação Do Egito Guarda Guarda bem Essa figura Aqui Faraó Sobre a testa Do faraó Tem um bichinho Vocês conseguem Identificar Que bichinho É esse? Alguém escreveu Aqui no chat Que é a sogra Mas não é não Gente Alguém consegue Identificar Esse bicho Aqui? Abre o microfone Aí fala Cobra Cobra Serpente Tá aqui na testa Também da esfinge Então a vida No Egito O Egito É a primeira Grande potência Mundial Dominava Todos os outros Povos Principalmente Canaã E depois Israel O faraó Que era o rei Supremo Ele se dizia Filho Dos deuses Portanto A vontade Dos deuses Sempre passava Por obedecer O faraó Desobedecer O faraó Significava Desobedecer Os deuses E era meio complicado Desobedecer Deus O preço Era meio alto O Egito Possuía Um equipado E numeroso Exército Claro O faraó cobrava Altos tributos Dos reis Que estavam Sob sua proteção Então cada Lugarzinho De Canaã Regiãozinha De Canaã Era Tinha um dono O dono Eram alguns reis Esses reis aqui Gente São os reis De Canaã Ainda Tá Não são os reis Safados De Israel Lá O Salomão Davi Saúl E outros A mais Outros reis Que antecedem A eles Eram tão safados Quanto Então Cada região Pertencia A esses reis E obviamente Esses reis Ganhavam O direito De Estorquir A região Ou de Usar A região Direto Do Faraó Do Egito Portanto Devia Obrigação A eles Então O faraó Possuía Escravos Que trabalhavam Duro Nas suas Construções Às vezes Os reis Eram obrigados Além do tributo A encaminhar Escravos Para o faraó Então Quase todas As construções Ali Feitas por Escravos Embora Quando estivemos No Egito Alguns guias Juram de pé Junto Que no Egito Nunca teve Escravidão Era sempre Os profissionais Assalariados Contestação Disso Mas tudo bem Vamos voltar Para Canaã Antes de existir Israel Então Eles viviam Nas planícies Ou seja Nos lugares Planos Onde os Cananeus Habitavam Portanto Canaã É a região Dos Cananeus Então Eles viviam Ao redor De várias Cidades Que eram Fortificadas Chamadas De Cidades Estado Cada Cidade Estado Tinha o seu Rei Com a Sua autonomia Própria Que era Auxiliado Pela sua Corja Eles Tinha Autonomia Em relação As outras Cidades Estado Então Quem era Dono Da sua Cidade Era o dono Fazia o que Queria Dela É como Se fosse Um país Dentro Daquela Região Ok Então Mais ou Menos Uma Reconstrução Assim Da fortificação Dessa Cidade Estado Então Israel Tinha Duas Classes Sociais Dentro Dentro Da Cidade Estado Obviamente Viviam Os Dominantes Os Reis E a Sua Corja Aqui Por Corja Vamos Entender Os Soldados Sacerdotes E os Nobres Soldados Aqui Gente Eu Não sei Se seria O melhor Termo Embora Na Literatura Vão Aparecer Soldados Mas Os Soldados Coitado Ele Fazia Parte Do Povo Quem Faz Parte Da Corja Do Rei São Os Oficiais Que Nada Mais Era Do Que Um Dois Encarregados Do Exército O Soldado Coitado Era Um Nobres Enquanto Do Lado De Fora Dos Muros Da Cidade Viviam Os Lavradores E Pastores Que Obviamente Estavam Desprotegidos E Pagavam Pra Ficar Ali Então O Rei A Socorro De Um Lado Fora Então Os Camponeses Pastores E Lavradores Chegamos A Um Ponto Gente Eu Vou Voltar Que Esses Lavradores Viviam Do Lado De Fora A Terra Não Era Deles Era Dos Reis Os Reis Permitiam Que Eles Trabalhassem Por Ali Em Troca Obviamente De Tributos Então Você Tinha Que Trabalhar Produzir Pra Sobreviver Produzir Pra Bancar O Rei Como O Rei Tinha Que Bancar O Egito Obviamente O Rei Não Ia Tirado Dele Pra Mandar Pro Egito Então Você Tinha Que Produzir Pra Você Produzir Pro Rei Produzir Pro Faraó Agora Eles Viviam De Monocultura Como A gente Viu Lá Vocês Viram Lá As Fotos Da Plantação Por exemplo De Oliveira As Propriedades Israel Inteiro É Muito Minúsculas Então Você Não Tinha Como Produzir Todos Os Produtos Que Você Precisava Na Sua Terra Então Portanto Você Tinha Que Produzir Trabalhar E Produzir O Que Você Tá Cultivando Pra Se Manter Pra Manter O Rei Com A Sua Corja Pro Rei Manter O Egito E Ainda Pra Você Trocar Por Outros Produtos Afinal De Contas Você Não Vai Viver De Um Produto Só Muito Bem Voltando Aqui Mais Um Pouco Então Você Tinha Que Produzir Pra Pagar Tributo Quando Você Produzia Pouco Porque A Terra Era Meia Ruim E Com Passados Anos A Terra Vai Se Desgastando Ainda Mais Vai Diminuindo A Produção Diminuindo A Produção Ou Seja Você Não Pode Diminuir O Que Você Vai Pagar De Tributo Porque Senão Você Está Enrolado Então Você Vai Diminuindo O Que Você Tem Para Passar O Ano E O Que Você Tem Para Trocar Por Outros Produtos Até Que Você Vai Se Desgastando 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 Até Chegar O O Você Ficou Sem Pagar Tributo Não Tem Choro Nem Vela Você É Tomado Como Escravo O Rei Toma Você Como Escravo Não É Uma Escravidão Eterna É Só Você Pagar Sua Dívida Que Você Volta A Ser Livre Só Que Enquanto Escravo Você Não Tem Nenhum Rendimento Tudo Que Você Produz Agora É Do Rei Porque Você É Escravo Do Rei Tá Então Você Vai Vivendo Como Escravo Só Que Com Passar Dos Anos O Número De Escravos Vai Aumentando Cada Vez Mais E Vai Diminuindo Até A Própria Condição De Escravo Então Uma Das Alternativas Que Esse Povo Vai Tendo Na Medina Em Que O Tempo Vai Passando É De Fugir Dessa Escravidão E Quando Ele Foge Da Escravidão Ele Deixa De Ser Escravo E Passa A Ser Um Bandido Porque Bandido Gente Porque Ele Não Vai Trabalhar Então Ele Não Tem Como Produzir Para Viver Ele Vai Ter Que Saquear Algumas Propriedades Para Tocar A Vida Ok Então É Aqui Que Nós Vamos Chamar Conhecer Esse Nome Técnico Importante Para Vocês Notarem Que São Os Apirus Quem São Os Apirus O Piru É Associação Desses Homens E Mulheres Que Fugiram Que Não Tem Como Viver Então Com o Passado Tempo Eles Sozinhos Não Dão Conta De Saquear Ninguém Então Eles Vão Tendo Que Se Juntar Então Eles Se Juntam Em Bandos De Homens E Mulheres Marginalizados Que Vão Perdendo A Sua Liberdade E Vão Então Ou Saquear A Própria Cidade Estado Ou Se Colocar Serviço Do Rei Da Cidade Estado Como Um Braço Armado Desse Rei Para Atacar Outras Regiões Ok Então Então Esses São Os Zapirus Bandos De Homens E Mulheres Marginalizados Ou Seja Um Povo Mergulhado Na Pobreza Vivendo Em Busca De Uma Situação Melhor Por que Que Eu Estou Falando Dos Zapirus Gente A Língua Falada Na Época Era O Hebraico No Hebraico Da Época Não Existia Vogal A E I O U Não Existe Na Linguagem Primitiva De Israel Era Só As Consoantes Então Dá uma Olhada Nas Consoantes De Apirus Tá Dá uma Olhada Nessa Outra Palavra Do Hebraico Qual É A Diferença Do HPRS De Apirus H BRS S De Hebreus A Diferença Aqui É Uma Barriguinha A mais Que o P Não tem Aqui nos Apirus Portanto Meu povo Minha pova Hebreu É da Mesma Base Lingual Etimológica Da Palavra Apirus Ou Seja O Povo Que Deu Origem A Israel Nada Mais São Do Que Os Bandos Os Homens Que Fugiram Da Escravidão Para Sobreviver Então Eles Vão Dar Origem Ao Povo De Israel Por Isso Que Eu Falei Lá No Meu Início Que O Referencial Para Estudar História De Israel São Os Pequenos Oprimidos Hebreus Apirus Então Eles Se Colocavam A Serviço De Reis Para Atacar Outras Cidades E Ganhar Um Trocadinho Bom Ainda Estamos Falando De Para Israel Passado Um Tempo Nós Estávamos Falando Em 1800 Estamos Chegando Por 1300 1250 O Egito Está Em Crise Com Sérios Problemas Econômicos Com Problema Econômico Ele Tem Uma Dificuldade Muito Grande Em Monter A Sua Dominação Sobre Os Outros Povos Por Isso Ele Aumentava As Taxas De Tributos Da Cidade Estado Ora A Cidade Estado Para Poder Pagar O Faraó Aumentava Também As Taxas De Tributos Dos Camponeses Que Já Estavam No Apinda Iva Desgranhenta Portanto A Situação De Opressão Sobre Os Camponeses E Pastores Que Já Não Era Muito Boa Passou A Ficar Insustentável Com Essa Crise Do Egito Então Esse Sistema De Vida Então Da Cidade Estado Também Entra Em Crise Porque O Camponês E O Pastor Estão Sobrecarregados Não Consegue Pagar Seus Tributos Então A Vida Da Cidade Estado Também Está Ameaçada Percebe Que É Uma Crise Generalizada Então A Fuga Da Cidade Estado Era Uma Situação Complicada Porque O Exército Ia Em Busca Desses Fugitivos Que Viviam Uma Situação De Morte Então Trazê-los Para De Volta Para Cidade Estado Eles Fugiam Dessa Situação Em Busca De Uma Vida Melhor Uma Vida De Justiça Com Um pouco Mais De Igualdade E Condição De Vida Portanto Esses Grupos Passaram A Buscar O Refúgio De Algum Lugar Que Não Tem Exército Do Rei Não Tem Rei Para O Primeiro Então Eles Só Vão Encontrar Isso Num Lugar Que Não Tenha Ninguém Vivendo E Numa Região Que Que Não Tenha Ninguém Imagina Que Região Rui Deve Ser Essa E Era Então O Alto Das Montanhas E Foi Para Lá Que Esses Grupos Se Refugiaram No Alto Das Montanhas Ok Montanhas Montanha De Deus Por Que Montanha De Deus Gente Porque Era Difícil Chegar Até Lá Então Quando Ele Chegava Lá Com A Sua Família Dificilmente O Exército Conseguia Chegar Lá Então Ele Dizia Que Ele Estava Salvo Quando Ele Chegava Na Montanha E Por Que Ele Estava Salvo Claro Que O Exército Não Conseguia Chegar Lá Mas Ele Atribuía Isso A Proteção De Deus Portanto Eles Vão Dizer Que A Montanha É O Lugar De Deus Então Se Eles Habitavam A Montanha Eles Habitavam O Lugar De Deus Egito Em Crise Aumenta A Opressão E A Crise Da Cidade Estado Também Em Crise Aumenta A Opressão Sobre O Povo Em Resistência A Essa Situação De Crise Algumas Famílias De Camponeses E Pastores Resolveram Se Afastar De Perto Da Cidade Estado E Fugiram Para As Montanhas Desabitadas Os Reis Colocavam Um Exército Atrás De Para Capturá-los Mas Não Vai Dar Conta Imagina Numa Cidade Des Tamanho A Cidade De Uma Montanha Desse Tamanho O Exército Para Defender O Seu Rei Com Com Escudo Com Lança Com Espada Com Armadura Para Subir Isso Aqui É Meio Complicado Então O Exército Dos Reis Em Busca Dos Fugir Da Montanha Não Conseguia Chegar Lá Olha O Estado Com Armadura Com Lança Não Vai Subir Isso Não Vai Subir Portanto O Exército Não Consegue Chegar Com Seus Equipamentos Armas E Carros De Guerra Ele Tem Que Despojar Isso Tudo E Um Soldado Sem Arma Não Vale Muita Coisa Ao Passo Que Os Nossos Amigos Que Passaram Então A Viver Nas Montanhas Acharam Um Sistema De Vida Que Seria Uma Oposição Ao Que Eles Viviam Na Cidade Estado Então Eles Chegaram Lá Começaram A derrubar O mato Cavaram Cisternas Para Poder Revestir De 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 Água De Água Ninguém Consegue Viver Derrubo Mato Cisternas Aqui É O Professor Edson Observando Uma Cisterna Cavada Dentro Da Cidade Estrada Tudo Isso É Pedra Então Cavar Uma Cisterna Aqui Significa Cavar Um Buraco De Pedra E Aí Eles Revestiam Com Um Tipo De Cal Para Que Essa Porque Também Não É Uma Pedra Tão Maciça Então Eles Revestiam Com Cal Para Torná-la Um Pouco Mais Impermeável Então Isso É Vista Do Lado De Dentro Isso É A Saída Da Cisterna Que Tinha Então Escolar Dentro Fora Da Cidade Estrada Então Eles Tinham Que Preparar O Chão Captar Águas Cavar Cisternas Revestir Então Com Cal Iniciar As Plantações E Criações Preparar Chão Cavar Cisterna Buscar Captar Essa Água Iniciar A Plantação Gente Na época Não tem Energia Elétrica Para Eles Ter Bomba Não Chove Na Região Que Eles Estão Então Eles Tem Que Buscar Essa Água Com 30 40 Km De Distância E Eles Faziam Isso Tudo Por Declive Pela Gravidade Portanto Isso Começou Por Volta De 1500 Anos A.C. O Que Fez Israel Hoje Ser Dona De Praticamente 95% De Qualquer Sistema De Irrigação Do Mundo Então A Necessidade Fez Com Que Esse Povo Se Transformasse Numa Sumidade No Que Se Então A Terra Das Montanhas Precisavam De Um Dono Já Que Eles Foram Mudar Para Lá Por Que Precisava De Um Dono Porque Na Planície Na Cidade Estado A Terra Tinha Um Dono Que Era O Rei Tudo Era Do Rei Então Aqui Na Montanha Eles Sabem Que Se Cada Um Fosse Dono Da Montanha Seria Uma Briga Danada Então Precisavam De Um Dono Pensaram 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 E Descobriram Um Dono Bom Para Montanha Deus Sabe Por Que Eles Acharam Que Deus É Um Bom Dono Para Montanha Porque Eles Tinham Que Montar Uma Estrutura De Convivência Deus Teoricamente Não Come Não Bebe Então Eles Diziam Que Deus Não Precisa Dessa Terra Então Ele Vai emprestar Essa Terra Para Nós Mas A gente Não Pode Ser Dono Achar Que É Dono E Fazer O Que Quer Porque É Deus Quem É Dono Dessa Terra Entendeu A Lógica Eles Usavam A Terra Mas Não Pode Se Apropriar Dela Deus Era O Proprietário Da Terra Mas Não Precisava Usufruir Dessa Terra Então Eles Chegavam Na Montanha Criaram Alguns Grupos Uma Estrutura De Vida Meio Que Social A Primeira Estrutura Que Eles Criaram Foi A Casa Essa Estrutura Foi A Mais Importante Forma De Viver De Israel Até Hoje Sistema Da Casa A Casa O que Era Um Grupo De Mais Ou Menos Umas 40 Pessoas Que Se Tornava Uma Família As vezes Chegavam Três Grupos De Família Junto Para Dar Esses 40 Pessoas E A Partir Daí Eles Formavam Uma Casa Uma Família Como Se Fossem Desde Sempre Irmãos De Sangue Não Eram Mas Passavam A Ser Então Eles Formaram Uma Casa A Casa Gente Tinha Um Líder Um Chefe Que Gobernava A Casa Que Era O Patriarca Ou Em Algumas Situações A Matriarca Então Qual Era A Liderança A Liderança Desse Patriarca Ele Era Responsável Por Criar Regras Normas De Convivência Do Que Nós Vamos Viver Garantir A Vida Da Família Como 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 Tinha Sacerdote Aqui Para Encher O Saco O Patriarca Também Era Responsável Por Fazer As Bênçãos Para Fazer Essa Ligação Consagrada Então Formavam As Famílias Se Estabeleciam Em Casas Esses Grupos De Pessoas Então Na Mesma Terra Eram A Casa Família Casa Claro Que Quando Você Está Vivendo Numa Casa Já Tem Conflito De Duas Três Pessoas Imagina Com Quarenta Mas Eles Procuravam Viver Um Tipo De Vida Que Fosse O Mais Diferente Possível Da Cidade Estado Dos Reis Então Quanto Mais O Rei Ficava Em Crise Mais Gente Chegava Para Viver Na Montanha Isso Significa Que Várias Casas Vão Se Aproximando Uma Enquanto Está Tudo Longe Ok A Gente Não Tem Problema Imagina Quando Começa Muito Vizinho Chegar Perto Então A Proximidade Gera Os Primeiros Conflitos E Esses Conflitos Começam A Colocar Em Risco O Tipo De Vida Das Montanhas Então Começa A Crescer Demais O Número De Casas Próximas E aí O patriarca Gente Que Tem O poder De Decidir O que Vai Viver Dentro Da Sua Casa Ele Não Consegue Decidir O que Vai Viver Na Casa Do Vizinho Então 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 Exemplo Um Patriarca Diz Todos Os Meus Animais São Aqueles Que Estão Na Minha Terra Portanto Se O Vizinho Deixa Escapar Uma Cabrinha Essa Cabrinha Vem Para Minha Terra Minha Porque Está Dentro Da Minha Terra Já O Vizinho Dele Vai Dizer Todos Os Meus Animais São Esses Que Tem A Minha Marca Portanto Se Uma Vaquinha Dele Tem A Marca Dele Ele Quer De Volta Mas O Vizinho Diz Tudo Que Está Na Minha Terra É Meu Então Começa A Ter Muita Briga Muito Problema Isso Ameaça O Tipo De Vida Dele Então Ele Surge Surge Para Ele A Necessidade De Organizar Essas Casas Próximas De Forma Que Eles Possam Conviver Ou Habitar Juntos Ok Gente Eu Estou Então Se Vocês Vão Falar Não Interromper Eu Vou Tocar Direto Pode Falar Ah Pode Professor E Dessa Época A gente Pode Dizer Que O Nascimento Dos Kibuts Kibuts In As Fazendas Coletivas Que Tiveram Muito Sucesso No Século XX Retomada Talvez Ali Inspiração Ah É Kibuts É Coisas Realmente Como você Falou Da Volta Do Pessoal Para Região Da Palestina Mais ou Menos Volta De 1940 Alguma Coisa Até Final De 1950 Eles Vão Reconstituir O Estado De Israel Então A partir Dali Começa A Surgir Essa Ideia De Kibuts Enquanto Instituição Mas A Ideia A Organização Vem sim Desse Período Que Começa A ser Gestado Aqui E Vai Terminar Quando Eles Fundam Israel Baseado Em Algumas Leis E Obrigado Então Como Conviver Essas Várias Casas Juntas Eles Vão Então Criar Uma Associação De Casas Que Vai Ser O Clã Clã Nada mais É Do Que União De Várias Casas Próximas Com Questões Em Comum Como Elas São Próximas Elas Tem Que Arrumar Um jeito De Viver Entre Elas De Forma Que Eles Não Se Matem Uns A Os Outros Então Na Sua Origem Eram Traçadas Por Ancestrais Comum Na Ideia Deles Porque Na Verdade Cada Um Tinha Um Ancestral Diferente Mas Depois Eles Escolhem Um Ancestral Que Tem Uma História Mais Bonita E Mais Importante Como Sendo A De Todos Eles E Eles Vão Escolher Então Um Líder Que É Um Ancião Ou Em Algum Caso Ancião Da Onde Vem A Escolha Desse Ancião Obrigatoriamente Tem Patriarca Se Uma Pessoa Não É O Patriarca Da Sua Casa Ele Não Pode Concorrer A Ser O Ancião Do Clã Tá Claro Isso Ou Ou seja Se Ele Não Tem A Experiência Na Liderança De Uma Casa Como É Que Ele Vai Poder Liderar Trinta Quarenta Casas Não Pode Então O Ancião Vai Ser Um Dos Patriarcas Ou Matriarcas Ok E Ao Ser Escolhido Ancião Ele Não Deixa De Ser Patriarca Da Sua Casa Se Ele Por Algum Motivo For Destituído De Ser O Patriarca Da Casa Mesmo Que Ele Seja O Ancião Ele Perde O Cargo De Ancião Ele É Caçado O Cargo De Ancião Automaticamente Ou Seja Para Ser Ancião Ele Tem Que Ser O Patriarca Da Sua Casa E Tem Que Continuar Agestando Bem A Sua Casa Porque Se Ele Toma Um Pé No Traseiro E Perde A Função De Ancião Então Necessariamente Ele É Um Patriarca Ou Matriarca Bom O Patriarca Se Tornou Um Ancião Esse Ancião Conseguiu Criar Um Sistema De Vida Que Permitisse Que As Casas Convivessem Bem Uma Perto Da Outra Ok Então Começa A Melhorar A Vida Nas Montanhas Ao Mesmo Passo Que As Cidades Entram Em Crise O Que Faz Com Que Mais Gente Chegue Nas Montanhas Por Outro Lado O Egito Está Enfraquecido E Quando Ele Está Enfraquecido Ele Vai Endurecer E Aumentar Os Tributos Das Cidades Que Enfraquecida Aumenta Os Tributos Dos Camponeses Que Em Situação Complicada Foge Para As Montanhas Portanto A Vida Nas Montanhas Está Melhor Zinha Um Pouco A Vida Na Cidade Estado Está Em Prise A Cidade Do Egito Está Em Desespero Bom Vamos lá Nesse Sistema De Vida A Vida Nas Montanhas Então Na Casa Em Hebraic Beit Shev E O Klan O Shev Vai Se Tornando Um Atrativo Para o Pessoal Fugir Cada Vez Mais Das Cidades Estado Ora Na Medida Em Que Mais Gente Vai Fugindo Chegando Nas Montanhas Eu Esqueci De Dizer Um Detalhe Importante Quando Eles Disseram Que A Montanha É De Deus Eles Estão Dizendo Também Que Eles Não Podem Barrar A Chegada De Ninguém Na Montanha Porque Se Ele É De Deus Todos Têm Direito A Usufruir Da Montanha Então Todo Mundo Vai Chegando E Juntando Vai Ficando Na Montanha Então Vai Chegar Um Momento Em Que Assim Como Várias Casas Se Juntaram E Entraram Em Crise Vários Clãs Vão Surgindo Se Apinhoando Um Ao Lado Do Outro E Vai Também Gerar Crise Entre Eles Então Essa Estrutura De Casa E Clã Já Não É Suficiente Para Garantir A Vida Desse Povo Nas Montanhas Porque Vários Clãs Vão Se Juntando Colocando De Novo Em Risco O Ritmo De Vida Bom E Gostoso Que Eles Têm Nas Montanhas Repete O esquema Da Casa Então Aqui Eram Os Clãs Vai Aumentando O Número De Clãs Existe A Necessidade Então De Uma Nova Organização Para Garantir A Vida Entre Eles Então Eles Vão Juntar Vários Clãs E Formar Uma Tribo Chevet Então Nada mais É do Que Vários Clãs Próximos Que Criaram Uma Norma De Sobrevivência Pacífica Como Modelo Dos Clãs Ou seja Dos Clãs Mais Fortes De Cada Região Vai Dando Origem Às Tribos Ok Vários Clãs Vão Se Juntando E Formando Tribo Gente Mais ou Menos Para A gente Tentar Entender Essa Lógica Imagina O pessoal Que mora Em Apartamento Então Poderíamos Dizer Que Cada Apartamento É Uma Casa Dentro Do Seu Apartamento Você Decide Como Você Vai Viver Desde Que Você Não Atrapalhe A Vida Do Vizinho Porque Você Está Num Condomínio Esse Condomínio Poderíamos Entender Que Seja Um Clã Então O Clã Vai Ser Nesse Condomínio E Vai Estipular As Regras De Convivência Dentro Desse Condomínio Agora A gente Sabe Que Existe Alguns Complexos Que Vão Além De Várias Torres Se A gente Vai Aqui Em São Bernardo Tem Um Lugar Ali Perto Do Clube Da Vox Que Tem Várias E Várias E Vários E Vários E Torres Então Cada Bloco Daquele Tem A sua Administração Própria Mas Todos Eles Estão Dentro De Uma Mesma Região Ou Seja É Como Se Fosse A Tribo Então A Tribo Determina Como Vai Viver Todo Aquele Complexo O Condomínio Determina Como Vai Viver Aquele Prédio E A Casa Determina Como Vai Ser O Seu Apartamento Mal Comparando Seria Isso Para A gente Entender Esse Sistema De Vida Do Pré Israel Bom Então A Tribo É A União De Vários Clãs Na Mesma Região Em Busca De Viver Em Forma Comuna O Líder É Escolhido Entre Os Anciãos Para Organizar O Grupo Seria O Juiz Que Ia Tentar Solucionar Os Problemas Que Os Anciãos Não Dão Conta De Resolver Tá E Claro Que Na É É É É É É É O Juiz Também Tinha Que Liderar A Tribo Nas Batalhas E Esse Juiz Resolvia Momentaneamente Os Conflitos Externos E Internos O Que Levou Então Vários Várias Tribos A Se Desenvolverem De Tal Maneira Que As Montanhas Se Tornaram Pequenas Ou seja É As Tribos Foram Ficando Num Lugar Tão Agradável Atraente Para quem Estava Se Lascando Na Cidade Estado Que toda Hora Chegava Mais Gente Chegava Dentro Dessas Tribos E Aí Eles Não Tinham Também Como Comportar Toda Gente Que Chegava Mas Como a Montanha Lugar De Deus Eles Tinham Que Criar Condições Quem É Esse Juiz Da Mesma Forma Que O Ancião É Um Dos Patriarcas O Juiz Vai Ser Também Um Dos Anciãos Ok Entre Esses Anciãos Ele Escolhe Um Juiz Que Esse Juiz Vai Acumular O Cargo De Ancião Do Seu Plano E Vai Acumular O Cargo De Patriarca Em Sua Casa Ele Não Pode Tirar O Olho Da Sua Casa Nem Do Seu Clã Ele Deixa De Ser O Líder Da Sua tribo Tá Bom Na Vão Crescendo Gente Eles Se Tornam Assim Dominante De Toda Região Já Não Cabe Mais Ninguém Na Região Eles Descem Ao Entorno Das Montanhas E Começa A Dominar O Que Tem Ao Entorno Ao Ponto De Eles Vão Crescendo Crescendo Dominando Até Um Pouco Mais Distante Da Montanha Até O Momento Em Que Eles Dominam Praticamente Toda Região De Canaã Quase Toda Região De Canaã Está Na Mão Do Pessoal Das Montanhas Que Desceram E Conquistaram A Região Bom Roberto Oi É A Palavra Chave É Dominar Dominar Dominando Mesmo Né Não É Pedindo Licença De Quem Ah Do Pessoal Que Vai Tomando O Entorno Não Irene É Eu vou pedir Licença Mas assim Meu querido Eu preciso Das suas Terras As suas Terras Vero bem Acalhar Com o que Eu estou Precisando Então Nós vamos Ficar com Ela É mais ou Menos Isso Ah Se você Não quer Para não Parecer Assim Que a gente É do Mal Eu deixo Você Ficar Com a Gente Aí Você Fica Um Pedacinho De Terra Mas Vai Ter Que Viver De Acordo Com Que A Gente Determina Que é O nosso Jeito De Viver Daqui Para Frente Eles Vão Fazendo Isso Gente Até Chegar A dominar A cidade Estado Eles Vão Sitiar A cidade Estado E vão Fazer Essa Mesma Proposta Nós Vão Vão Ficar Com Terras Se Você Quiser Ficar Com A gente Aqui Ok Se Não Quiser Tchau Cai Fora Que Nós Vamos Ficar Com A terra E Foi Assim Que Eles Foram Dominando Praticamente Toda A região Eles Até Pedem Licença Viu Irene Mas Não É Assim Com Direito A Não Aceitar Licencinha Licença É Mais Uma Questão De Educação Mas Que Nós Vamos Ficar Essa Questão Essa Questão Deles Dominarem O Espaço Me Faz Lembrar Muito O texto De Josué Sim Em que Lá Eles Citam Essas Guerras Que Na Verdade Não Foram Guerras Havia Mais Esta Questão Teológica Da Questão De Eles Tentarem Um Deus Então Eles Vão Usar Essa Situação Para Dizer Se Você Leia O Livro De Josué É Muito Interessante E Depois Até O Dos Juízes Mas Principalmente Josué Eles Vão Contar Assim Que Deus É Que Vai Conquistando Essas Terras Para Eles As vezes Eles Vão Dizer Não Vamos Usar Nem Um Poco Das Nossas Armas Deus Manda Umas Vespas Umas Abelhas Assim Que Vai Expulsar Os Nossos Inimigos E A gente Vai Gente Não Construiu Comendo De De Culturas Que A Gente Não Plantou Isso É Bem Típico Do Livro De Josué Ou Seja Eles Vão Atribuir Essas Dominações Não A Mão Suja Deles É Deus Que Vai Conquistando E Colocando Nas Nossas Mãos Seria Bastante Dentro Do Curso A Gente Vai Lendo Alguns Textos Bíblicos Na Decorrer Do Conto Da História E Vai Ilustrando Isso E Os Livros De Josué São Textos Bastante Interessantes Que A Gente Lê Para Entender Isso Sim Ok Professor Obrigado Quando Eles Já Praticamente Tinham Conquistado Toda A Região Aparece Um Outro Problema O Egito Está Fraco E Por Estar Fraco Surge Uma Nova Ameaça Um Tal De Filisteu Quem São Os Filisteus Um Povo De Guerreiros Fortes Designados Como Gigantes Pelo Povo Bíblico Para A Gente Entender Gente Na Época A Estatura Média Do Pessoal De Canaã Era De 1 Métro 45 Estourando 1 Métro 50 A Média Da Época Portanto Quando Eles Encontraram Algumas Pessoas Com Média De 1 80 1 90 Até 2 Métros De Altura Eles Chamaram De Gigantes Esses Gigantes Vieram Do Mar Com Barcos Tentaram Invadir O Egito Porque Eles Tinham Um Exército Muito Bem Treinado Com Armas Forjadas A Ferro O Egito Não Tinha Eles Eles Tinha Uma Produção De Armas E Carros De Guerra Que Fez Com Que Eles Tentassem Invadir O Egito Não Conseguiram Invadir O Egito Porque O Egito Mesmo Não Tendo Um Exército Com Armas Tão Bem Treinadas Tinha Um Exército Muito Numeroso Então Os Filisteus Desistiram De Entrar No Egito E Acabaram Chegando Em Canaã Que Tinha Sido Acabado De Ser Dominada Pelo Povo Da Montanha Então Com Passado Tempo Esses Filisteus Vão Invadindo A Região E O Povo Das Montanhas Vão Sentindo A Necessidade De Se Juntar Porque Estão Vendo Que Eles Não Dão Conta De Dominar De Enfrentar Os Filisteus Os Próprios Egitos Tiveram Essa Dificuldade Imagina Eles Que Nem Armas Como Os Egitos Têm Eles Vão Enfrentar Os Filisteus Eles Quando Muito Tem Pedra Para Atacar Tem Pedar De Pau Não Tem Como Enfrentar Sozinho Os Filisteus Então Eles Tentam Se Juntar Em Várias Tribos Formar Um Núcleo Diferente Para Enfrentar Os Filisteus Não Sei Se Vocês Já Estão Imaginando Porque Daí Vai Vim Alguns Textos Bíblicos Interessantes Os Gigantes Contra Os Pequenos De Israel Então Após Várias Tentativas De Chegar A Se Juntar E Não Conseguir Eles Chegaram A Conclusão De Que Para Unir As Tribos Antes Era Preciso Ter Um Único Deus Um Deus Comum Porque Cada Tribo Dessa Tinha Os Seus Próprios Deuses Cada Deus Impunham Aos Seus Grupos As Suas Leis As Suas Normas Então Eles Resolveram Juntar As Tribos Em Uma Confederação De Tribos Ou Seja A Confederação De Israel Ou As Tribos De Israel Ou Israel Então Essa União Não Foi Lá Muito Fácil De Acontecer Brigaram Para Caramba Muita Gente Foi Embora Desistiu E Algumas Diante De Algumas Imposições Se Viram Ameaçadas De Não Conseguir Se Juntar Mas Mas Aí Lideradas Por Um Grupo Forte Que Veio Do Egito Que Era O Grupo Do Moisés Que Não Estava Mais Entre Eles E Sim O Seu Sucessor Que Era O Josué Eles Conseguiram Então Firmar Um Acordo De Ajuda Mútua No Qual Javé Foi Escolhido Como Deus Do Povo É Muito Interessante Essa Escolha É Bastante Legal Se Vocês Tiverem A Oportunidade De Fazer O Curso Com A Gente Vocês Vão Ver Que Isso É Uma Delícia De Ler Essa Escolha De Javé Como Deus Bom Então Josué Consegue Lá em Siquém Fazer Um Acordo Com Os Grupos Que Formaram Então O Estado De Israel Israel Significa O Que Luta Com Deus Então Eles Se Juntaram Várias Tribos Em Torno De Javé Que Pelo Josué Deu A Eles Uma Lei Que Deveria Ser Cumprida Tá Então Ela Se Torna O Josué Então Se Torna O Primeiro Juiz Líder De Todo Israel Então Esse Texto Tá Muito Legal Lá No Josué 24 Depois Vocês Podem Lê Que Vocês Vão Adorar Bom Quais São Essas Leis Quando O Josué Conseguiu Juntar Todos Eles O Josué Falou Assim A Partir De Agora Nós Teremos Uma Única Lei Um Estatuto Que Vai Vigorar Entre Todos Nós E A Gente Já Tá Encerrando Que É A Parte Mais Interessante Do Curso De História De Israel São Essas Leis Que O Josué Atribui Pra Todos Os As Tribos Todos De Deus De De Deus Pra Gente Entender O Que Deus Espera Do Seu Reino Do Reino De Deus É Só A Gente Entender Essas Leis Que Josué Atribuiu As Tribos Veja Bem Vamos Lá Ver Primeira Adoção De Javé Como Sendo Único Deus Cada Povo Tinha Um Deus Cada Grupo Tinha Seus Deuses Então A Primeira Leis Que Eles Tinha Que Seguir É Adotar Somente Javé Como Deus Sendo Assim Eles Tinham Que Seguir As Leis Que Javé Apresentava Nada Mais É Do Que Essas Leis Que O Josué Já Aplicava Dentro Da Sua Tribo Que Ele Achou Que Era Uma Coisa Bastante Legal Que Ele Está Agora Ampliando Para Todo Israel Então Todos Eh Deviam Ter Deus Como Único Dono Das Terras E Deveriam Então Dividir Entre Todos Isso É O Que Está Por Trás De Ter Javé Como Único Deus Tudo É De Deus E Deus Divide Entre Todos Outra Lei Importante Todos Sem Exceção Desde Pequeno Até O Mais Velho Tem Que Trabalhar Porque Quem Não Trabalha Não Come Gente Aqui Eu pus Trabalho E Comer Entre Aspas Porque Na verdade Essa Palavra Não É Da É Mas É Só Para A gente Entender Ok Na Verdade Seria Quem Não Tem Uma Função Não Tem Como Viver Junto Desse Grupo Tá Então Quem Não Trabalha Não Come Quem Não Tem Uma Função Não Vive Nesse Grupo No Entanto Quem Trabalha Come Ou seja Quem Tem Uma Função Come Independente Se vai Produzir Ou Não Produzir No Sistema Da Cidade Estado Quem Quem Produz Come Nem Sempre Porque O Rei Não Produzia Porcaria Nenhuma E Era Ele Que Consumia Então Para Impedir Isso Eles Estão Dizendo Quem Trabalha Tem Direito A Comer Porque O Camponês Produzia E Quem Comia Era O Rei Que Não Trabalhava Outra Lei Importante Não Pode Ter Comércio De Produto Então A Gente Produz Temos Oliveiras Para Colher Azeitona E Produzir Azeite Eu Vou Produzir Azeite Com Esse Azeite Que Eu Produzi Eu Não Posso Vender Eu Não Posso Trocar Eu Não Posso Emprestar Eu Não Posso Comercializar O Produto Em Que Eu Vivo Ok Mas Eu Vou Viver Só De Azeite Não Aguenta As Pontas Você Não Pode Vender Isso Não Pode Trocar Isso E Emprestar Outra Lei Não Pode Ter Excedente Excedente Gente Nada Mais É Do Que Ter Mais Do Que Você Precisa Para Viver Então Você Não Pode Ter Mais Do Que Você Precisa Para Viver Então Cada Família Cada Clã Cada Tribo Produzia Somente O Necessário Para Sua Sobrevivência Sem Sobra Nenhuma Ai Mas Sobrou Eu Produzi Aqui 70 Sacas De Trigo E Eu Só Preciso De 40 Então Guarda Esses 30 Que Sobrou Não 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 Ser Seu Você Não Pode Ter Sobra Outra Regra Importante Não Podiam Se Casar Com Estrangeiros Ou Seja Vocês Não Iam Assimilar Culturas Diferentes E Não Correr O Risco De De Deixar Essas Leis De Lado Porque Não Conheciam Então Eles Casavam Só Entre Eles Para Ficar Tudo Aqui Dentro Deles Tanto As Leis Quanto O Que Eles Produziam Não Ia Para Fora Ficava Só Entre Eles Ok E A Outra Regra Importante É Não Tinha Exército Profissional E Permanente Se O Cidade Estado Os Reis Tinham Seu Exército Para O 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 Vão Pagar Para Ter Um Exército Que Vão Primi E O Tornar Assim Escravos Então Não Tem Exército Quando Eles Precisam Se Defender Todo Mundo Larga O que Está Fazendo E Vem Fazer A Defesa Ou Se Eles Precisam Atacar Alguém É A Mesma Coisa Para O Que Está Faz Faz O Que Tem Que Fazer Passado Isso Cada Um Volta Para Sua Atividade Normal Do Dia A Dia Ok E Para Fechar Com Chave De Ouro Essas Leis Estatutos A Última Parte Da Lei É Todos Sem Exceção Desde A Mais Nova Criança Até O Mais Idoso Tem Que Participar De Todas As Festas Religiosas A Tribo De Levi Era Encarregada De Cuidar Do Culto Sagrado Mais Tarde São Eles Que Vão Cuidar Da Arca Da Aliança Então Eles Também São Responsáveis Por Manter O Espírito De Justiça De Fraternidade Entre As Tribos Isso Fazia Com Que Eles Não Podiam Ter 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 Próprias Para Evitar Aqueles Favorecimentos De Ter As Melhores Terras Para Eles Então Supri-los Mas Eles Todos Tinham Que Participar Das Festas Religiosas Vamos Entender Que Festas São Essas A Primeira Festa Que Eles Tinham Que Participar É A Festa Das Primícias Ou Seja Eles Iniciam O Momento Da Colheita Então O que Eles Fazem Vão Lá Olham Os Primeiros Frutos Os Mais Bonitos Eles Pegam Essa Esses Frutos Faz Um Balai Faz Uma Cesta Bem Bonita Com Os Primeiros E Melhores Frutos E Oferecem Para Deus De Que Forma Eles Coloca Do Lado De Fora Da Sua Propriedade Deus Vai Comer Isso De Que Forma Deus Vai Comer Isso Se Passa Um Estrangeiro Necessitado Pode Pegar Aquilo Quem Está Na Vizinhança Não Pode Pegar Aquilo Um Estrangeiro Necessitado Pode Agora Se Ninguém Precisou Disso Aquilo Vai Apodrecer Eles Estão Entendendo Que Esse Apodrecimento É Deus Comendo Então Eles Não Comem Essa Parte Que É De Deus Ok Bom Iniciada Essa Colheita Primícia Dá Início Ao Processo De Colheitas Que Vai Durar Cinquenta Dias Dentro De Cinquenta Dias Dava Tempo De Eles Colherem Processar Melhorar Todos Esses Grãos Guardar O Que Eles Precisavam E Com O que Sobrava Participar Da Da Festa De Pentecostes Gente Pentecostes Não É Festa Da Descida Do Espírito Santo Festa De Pentecostes É Todas As Famílias Se Reúnem Num Lugar Vamos Imaginar Lá Praça Principal Da Cidade Então Eles Nessa Praça Levam Todos Os Excedentes Que Eles Tiveram Eles Faz Uma Grande Reunião Com Todas As Famílias Clãs E Tribos E Ali Cada Um Vai Retirar O Produto Que Precisa Pra Passar O Ano Eu Tenho Levado Lá Trinta Sacas De Trigo Que Me Sobrou Aí Eu Vou Pegar Vinho Eu Vou Pegar Azeite Eu Vou Pegar Fruta Eu Vou Pegar Trigo Eu Vou Pegar Uns Animaizinhos Pra Passar O Ano Ok E Isso Não É Troca Porque Quando Você Faz Uma Troca A Troca É Mediante Um Valor De Cada Produto Aqui Não Aqui É Necessidade Se Eu Preciso De 20 Sacas De Trigo Vou Pegar 20 Sacas De Trigo Se Eu Preciso De 10 Barril De Azeite Eu Vou Pegar 10 Barril De Azeite Ok Não É O Quanto Eu Levo Até Porque Pode Acontecer De Ter Uma Família Que Vai Pra Festa De Pentecostes Com A Carroça Vazia Porque Não Produziu Nada Não Tem Problema Algum Vizinho Testemunha Que Eles Trabalharam Ah Trabalhado Por que Que Não Colheram Porque Não Choveu Ok Então Eles Têm Direito De Em Pentecostes Pegar Todos Os Produtos Que Ele Precisa Pra Passar O Ano Entender O Que É Pentecostes Depois Que Todas As Famílias Pegaram O Que Precisaram E Colocou Na Sua Carroça Eles Montavam Ali Umas Barracas No Qual Ele Ficava Com A Família Dele Por Oito Dias Nesses Oito Dias Nessas Barracas Eles Vão Viver A Festa De Comunhão Ou Se Sobrou Alguma Das Coisas Que Todo Mundo Pegou E Ainda Sobrou Eles Vão Preparar Pra Fazer Essa Festa Ou Seja Vão Juntar O Trigo Pra Fazer Pão Vão Matar Os Bichinhos Pra Fazer Um Churrasquinho Vão Abrir Os Barril De Vinho E Vão Tomar Umas Cangibrina Porque Tem Ganha De Ferro E Ali Eles Vão Ficar Dançando Cantando Louvando A Deus Por Toda Essa Fartura Durante Oito Dias Passado O Nono Dia Eles Vão Fazer A Festa Das Oferendas Ou Seja Sobrou Ainda Alguma Coisa Que A Gente Não Conseguiu Comer Nessa Festa Da Comunhão Nem Que Seja Resto Ele Junta Aquilo Faz Uma Grande Fogueira Com Essas Sobras Essa Fogueira Queima A Fumaça Sobe Alimentando A Deus Ou Seja Não Era Permitido Acumular Nada De um Ano Para o Outro Então Dessa Forma Gente Eles Resolviam O Problema De Todas As Famílias Não Havia Necessitados Entre Eles Porque Porque Pentecostes Resolvia A Questão Não Havia Ricos Entre Eles Porque Porque Não Podia Ter Excedentes Então Esse Excedente Era Colocado Em Pentecostes Ou Seja Pentecostes Era A Grande Festa Da Partilha Então A Tradição E As Leis São Preservadas Pelos Patriarcas Anciãos E Juízes Por Muitos E Muitos Tempos Né Vamos Dizer Que Eles Conseguiram Preservar Isso Por Cerca De 200 Anos Com Passar Dos Anos Assim Eles Eles Não Foram Conseguindo Dar Conta De Manter Essa Tradição Por Que Porque Alguns Se Achavam No Direito De Ter Um Pouco Mais Do Que Outros E Começaram A Juntar E Esses Que Começaram A Juntar Então Começaram A Ser Saqueados Por Quem Não Tem E Aí Esses Que Começaram A Juntar Se Viram Na Necessidade De Ter Alguém Que Os Protegesse Então Começaram A Pedir Reis E Aí Escolheram Um Tal De Saúl Depois Um Tal De Davi Depois De Davi Um Tal De Salomão Que Fez Com Que Toda Essa Vida De Felicidade Das Tribos De Israel Fosse Por Vinagre Viveram Felizes Juntos Unidas Com Essa Fraternidade Por 200 Anos Interrompidas Pela Chegada Desgraçada Desses Reis Que Acabaram Com o Sistema De Vida De Israel Claro Que Depois Daqui É A Gente Continua A História Dizendo Que Eles Foram Depois Dominado Pela Síria Dominado Pela Babilônia Eles Voltam Da Babilônia Depois E Vão Reconstruir A Vida Em Israel Depois Eles Vão Ser Dominado Pelos Gregos Depois Eles Vão Sair Da Dominação Dos Gregos E Cair Na Dominação Dos Romanos É um pouquinho isso Que a gente Conta Ao longo De um Ano De História De Israel Claro Que a gente Tem mais Tempo Nessa Avalanche Desenfreada De Fala O Pessoal Que está Com A gente Consegue Participar Mais A gente Vai Lendo Texto Bíblico Vai Interpretando Trazendo Texto Bíblico Para dentro Da História E Com Isso A gente Vai Se Apropriando Mais Da Sagrada Escritura Até A gente Entender Que Quando Chega Jesus Ele Não Chega No Caidou De Paraquedas Jesus Vem Tentar Restaurar Esse Sistema Da Casa De Israel Claro Obviamente Não Vão Querer Os Poderosos Da Época Não Vão Querer E Aí Vão Dar Um Passa Moleque Em Jesus Tirar Da Frente Para Continuar Tendo Alguns Privilegios Em Suma Estudar História De Israel É Conhecer Um Pouquinho De Cada Detalhe Desse Para Entender As Propostas Dos Profetas Que Vem Denunciar Salomão Vem Denunciar Davi E Dizer Vocês Estão Fazendo Contra A Vontade De Deus Temos Que Voltar A Viver A Proposta De Deus Até Que Não Consegue Nada Disso Eles São Dominados Por Povos Estrangeiros Pela Ganância Do Davi Pela Desgracenta Do Salomão Eles São Dominados E Acabam Caindo Na Mão Dos Inimigos Até Que Eles Chegam Na Babilônia Gente E a Babilônia Vai Trazer Para Israel É Uma Influência Extremamente Grande É Os Grandes Textos Do Primeiro Testamento São Influenciados Pela Babilônia Tanto Os De Antes Da Babilônia Quanto Os Depois Da Babilônia Então Ali Eles Vão Aprender A Viver O Deus Javé É Só Na Babilônia Que Eles Vão Conseguir Viver O Deus Javé E Quando Voltar Então Vão Criar O Estado De Israel De novo A partir Do Povo De Judá Ok Era um Pouquinho Isso Como A gente Atrasou Uns Cinco Minutinhos Dez Para Conseguir Entrar Se Quiserem Ainda Fazer Uns Cinco Minutinhos De Pergunta Ou De Comentários A gente Vai Trabalhando Com Vocês Para Tentar Motivá-los A Estudar A História De Israel No Início Eu Larguei A Engenharia Depois Que Eu Fiz O curso Filosofia E Teologia Aí Eu Fiz Uma Pós Em História De Israel Em Teologia E Depois Eu Me Empolguei Com Isso De Fazer Mestrado Fiz Um Mestrado Em Bíblia Antigo Testamento E Fiz O Mestrado Em História De Israel Tá Então A gente Consegue Enrolar Um pouco Vocês Um pouco De Propriedade Que a gente Conseguiu Nessa caminhada Desculpa Alguém ia falar Professor Eu achei Muito Interessante Essa Regra E Leis Que o senhor Colocou A respeito Do Excedente Eu Não Conheço Até o Momento Tenho 72 Anos Nenhum Judeu Pobre E A Questão A Regra No Nosso Mundo Ocidental Capitalista É Trabalhar Esse Excedente Isso Faz De você Um Homem Próspero Rico É Então Como que Como que se Deu Então O abandono Desse Excedente Né Para que Hoje você Tenha Israel Um País Capitalista Rico Sorte Deles Né E Sua População Também Com renda Boa E No mundo Todo Também Fora De Israel Né Porque Parecia Se Uma Questão Realmente Maravilhosa Né É Até Vamos Assim Bastante Cristã Né De Jesus Né Não ter o Excedente Né Do que Propriamente Né Entende Quer dizer Eu Estou na dúvida Agora Estou Bagoçou Minha Cabeça Então Bom Vamos lá Vamos tentar Ver isso Você Falou Verdade Você Não Conhece Judeu Pobre Alguém Aqui Já Viu Algum Judeu Se Jogar Do Alto De Um Prédio De 18 Andar Não Se Vê Se Joga Atrás Que É Bom Negócio Judeu Não Faz Nada Para Se Ele Se Jogar Se Joga Atrás Teu Negócio É Garantido É Assim 60% Se não Mais Hoje Dos Prêmios Nobel É E Descendentes Judeus Hoje Estados Unidos É O Grande Potência Mundial Dá para ser Superada Mas Ainda É Do Ocidente E Dos Estados Unidos Dono Dos Estados Unidos São Judeus Então Não Existe Mais do Que 15 Milhões De Judeus No Mundo Inteiro E Esses 15 Milhões De Judeus No Mundo Inteiro Praticamente É Dono De 70% Do Mundo Da Onde Vem Então Toda Riqueza Se Eles Nasceram Do De Um Estado De Uma Situação Na Qual Eles Não Tinham Pobres Eles Não Tinham Ricos Foi A Partir Da Chegada Dos Reis Davi Salomão Se Vocês For Lerem A História Salomão É O Rei Mais Rico Do Mundo Da História Da É Como É Que Eles Foram Quebrando A Vontade De Deus E Eles Faziam Isso Com Uma Sordidez Tão Grande Eles Vão Quebrando 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 Ao Passo De Quem Tá Quebrando Essa Regra Não Percebe Porque Eles Vão Manipulando A Cabeça Desse Doido Quando O Cara Acorda Ele Já Tem Acúmulo E Quem Tem Acúmulo Não Quer Perder O Seu Acúmulo Então A gente Diria Assim Quando A gente Estudar Os Evangelhos Vai Tem A A Numerologia Bíblica Então A Gente Vai Nessa Numerologia Bíblica Perceber Que O Judeu Basicamente Ele Só Conhece E Realiza Duas Operações Maquináticas Judeu Soma Judeu Multiplica Judeu Não Subtrai Muito Menos O Judeu Divide Isso Não Faz Parte Da Origem Judaica Porque Na Origem Judaica Eles Dividiam Tudo O Que Eles Tinham Então O Sistema Dos Reis É Que Vai Quebrar Essa Situação E Transformar A Cabeça De Uns Privilegiados Que Obviamente Vai Ficar Com Parte Daquilo Que Era Dos Outros Então Essa Desgraceira Entra Para Dentro Da Cabeça Desse Povo E Quando Chega Lá Em Jesus Jesus Vai Dizer Qual É A Única Forma Que Se Conhece Para Acabar Com A Fome Aí Os Apóstolos Vão Dizer Assim Vamos Comprar Comida Mande Esse Povo Lá Comprar Comida Senão Eles Vão Passar Fome Aí Jesus Vai Dizer Não Adianta Quem Não Tem Dinheiro Não Vai Matar Fome Então Jesus Dá Uma Ordem Muito Clara Dá-lhes Vós Mesmo De Comer Então Para Dá-lhes Vós Mesmo De Comer É Só Voltando A Esse Princípio No Qual Eu Não Tenho Excedente O Excedente Eu Coloco Em Pentecostes E Aí Em Pentecostes Resolve O Meu Problema De Ter Excedente Porque Eu Não Terei Mais Excedente E Não Terei Ficar Preocupado Com Esse Excedente Porque Não Terei Mais Em Compensação O Meu Irmão Vai Poder Dormir Tranquilo Porque Ele Não Tinha O Necessário Para Viver E Agora Passa A Ter Então Quando Jesus Traz De Volta Esse Sistema Da Casa O Pessoal Diz Assim É Preferível Que Um Idiota Desse Morra Do Descer Com A Invasão Dos Romanos Aí O Que Fizeram Com Jesus Todos Vocês Sabem Muito Bem Dá um Fim Nesse Desgrenhando Porque Aí A Gente Continua Com A Nossa Situação De Acúmulo E Multiplicar Os Nossos Ganhos As Custas Dos Pequenos Quem Mais Portanto Meu Povo Não Se Mudam Jesus Foi Assassinado Pelos Judeus Ricos Da Sua Época Bancado Pelos Romanos E Foi Um Crime Um Assassinato Político Somente Presos Políticos Eram Assassinados Na Cruz Quem Cometesse Qualquer Outro Crime Ou Falta Era Apedrejado Então A Cruz Era o Castigo Para Quem Cometia Um Crime Político Acusado Jesus De Estar Conspirando Contra César O que Mais Roberto É só uma Coisa Você falou Dos Filisteus Aí eles Parece que a origem Deles lá é de Creta Que era Fazia parte do Antigo Império De Alexandre Lá da Grécia Com as Ilhas Seria Esse Anderson Não 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 se Sabe ao Certo Qual é a Origem Dos Dos Filisteus Existem uns Estudos Aí Mas Nada Tão Comprovado Que diz Que eles São do Grupo Dos Nórdicos Do pessoal Dos Dinamarqueses Futuramente Futuramente Seriam Os Ai Como é que era o nome Do grupo Dos bárbaros Lá Mas Pelo Tamanho Pelo Porte O pessoal Chega Um pouco A essa Conclusão De que São os Gigantes Desses Lugares Que vêm Obviamente Pelo mar Porque Eles são De regiões Costeiras É os Nórdicos É Quer dizer É uma Teoria Obrigado Imagina Eles são Gigantes E entre Os gigantes Eles tem O mais gigante Dos gigantes Que era um tal De Golias Um tal De Golias E entre Os pequenos De Israel Que tinha uma Estatura De 1,40 E 50 Vai Um menino Que não tem Essa estatura É muito menor Que isso Para enfrentar Esse gigante Então Percebe Como é a Construção Do texto Teológico Que esse povo Vai fazendo Não importa Que a gente É pequeno Não importa Que a gente É fraco Se você Tem Deus Lutando Ao nosso lado Qualquer Grandão Desse Pode se Preparar Porque vai Cair Quem tem Deus Ao seu lado É mais forte Quem vai Enfrentar Deus E se vai Enfrentar O pequeno Pode estar Certo Que está Enfrentando Deus Pela Frente Vai ter Problemas Professor Mais uma Vez Deixa eu Explorar Seu conhecimento Essa experiência Que o senhor Que o senhor Que o senhor Relatou Da vida Constituída Nas montanhas Me fez Lembrar A resistência Dos judeus Contra os romanos A construção Do Mossad Aquela resistência Contra o império Romano Que deu Deu uma surra Nos romanos Por uma certa Época Depois Os romanos Tiveram que Construir Uma outra Montanha Quase do lado Para Realmente Dominar Esse grupo Rebelde É muito legal Vocês podem Assistir Isso No filme Como é que chama? Eu não Guardei o nome Também Do filme Eu vi Isso no cinema Massada 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 É o nome Dessa fortaleza Construída Então Em cima De uma montanha Que inclusive Ainda hoje Para os judeus É onde eles Fazem o juramento A bandeira Os meninos Que saem Do exército Vão jurar A bandeira Em Massada Exatamente Por essa resistência Aonde eles Conseguiram Dominar Os romanos Por seis meses Mas os romanos Com toda a estrutura Com paciência Conseguiram Chegar até eles Mas realmente É uma resistência Muito pronta Vale a pena Você ver o filme É muito interessante Professor O senhor cita Quatro festas Nós sabemos Que Israel Tem sete festas Daí aquele Candelabro Com sete velas Não é isso? É O candelabro É para marcar Sete dias Que antecede A festa Da páscoa Assim É para marcar A semana Então O candelabro De sete velas É assim Eles colocam As velas Apagadas E na segunda Eles acendem Uma vela Na terça Acende a segunda Vela E vai E vai E vai Até chegar Ao sábado Então ele sabe Como é o sábado Que é uma das festas Que ele tem que celebrar Que é o Shabbat Então ele vai Celebrando isso E quando chega Na festa Da páscoa Eles usam Então A menorá Que é esse Candelabro De sete braços Para marcar A preparação Até a chegada Do dia da páscoa E Se eles estão Fora de Israel Eles usam Um candelabro De oito velas Assim Porque eles Não contam O primeiro dia Eles não sabem Mais ou menos Precisar O dia que começou Entram fora de Israel Eles começam Um dia antes O Edson está dando Um curso agora Sobre as festas judaicas E comenta Um pouco Sobre isso Mas assim A festa De Pentecoste Para mim É É uma festa Extremamente especial Ainda hoje O judeu Todo ano Ele celebra A festa Das tendas Não importa Se ele mora Num palácio Ele vai No quintal Da casa dele Monta uma barraca E ele passa Uma semana Na barraca Para lembrar Dessa festa Importante E essa festa Importante Então que é Pentecoste Significa 50 dias Ou seja 50 dias Após o início Da colheita É o dia Em que eles fazem A divisão De vida Eles garantem A vida Da comunidade Não é Por acaso Que no Segundo Testamento O Espírito Santo Se manifesta Aos Discípulos Apóstolos E cristãos Na festa De Pentecostes Ou seja Aquele grupo Estava Estava reunido Agora não mais Em qualquer lugar Mas sim No tempo Para celebrar A festa Da partilha Da divisão Então É celebrando Essa festa E o Espírito Santo Se manifesta E constitui A nossa igreja O problema É que de vez em quando A própria igreja Esquece isso Mas aí Está nós Aqui Para poder Lembrá-los Enquanto igreja A gente Celebrar Tem Pentecostes Como festa Do Espírito Que vem Manter A vida Dos irmãos Pela partilha Só para contar Me falaram Tem que ter 3 a 0 Para o Corinthians Ok Só vai indicar Uma bibliografia Para nós Algum livro Que pudesse Aprofundar Esse tema Eu já posso Dar agora Ok A Bíblia Sagrada Ótimo Muito bom É Se tiver que fazer Uma escolha Não escolha A da Ave Maria Mas o resto Pode ser qualquer um Perfeito Assim Tem alguns livros Que a gente Indicaria É Não são livros Tão simples E fáceis de ler Mas muito garantidos Porque não é todo livro De história De Israel Que vai Nos ajudar A entender Sendo que 95% De quem está escrevendo De história de Israel Vai partir Dos Poderosos Então eu diria Assim para vocês Se acharem Algum livro De história de Israel Do Milton Schwartz Foi um pastor Luterano Um dos É No final do século Passado O início desse nosso século Considerado Um dos três Mais importantes É nosso companheiro Aqui Na metodista Em São São Bernardo Do qual eu tive Privilégio De ser Orientado Por ele No meu mestrado Então se você Se você achar Algum livro Do Antes Vale a pena Ele tem dois Ou três livros De história De Israel Uma história Do povo De Deus Do Frei Carlos Mesters Também vale Bastante A pena A gente ver Carlos Mesters E se você Pegar algum livro Que tenha Um selo Da Cebi Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos Pode pegar Também Que vale a pena Às vezes Você vai ver Livro da Paulo Que tem Um carimbo Do Cebi Então são livros Aprovados Por esses Estudiosos Então se tiver Um de história De Israel Ali vale a pena E tem um antigo Muito gostoso Que eu nunca mais Eu vi Que era Que foi Produzido pela Associação Católica Operária Pena SO Sobre o povo De Deus São três Volumes Da história Do povo De Deus Da ação Católica Operária Então esses São uma biografia Bastante confiável Para a gente Ok professor Obrigado Eu tive a oportunidade De ser aluno Do Milton Em Goiânia Num curso Lá na PUC De Goiânia Eu fiz Uma palestra Do Milton Aqui Uns 30 anos Atrás Eu falei Putz Eu fiquei encantado Eu falei Eu vou atrair Esse cara Consegui em 2010 Chegar até ele Aí eu fiz O mestrado Com ele E eu fui O último Aluno A ser qualificado Com ele Porque depois de mim Ele faleceu Ele não conseguiu Nem ver a minha Defesa da tese Mas foi em homenagem A ele E assim Uma sumidade Uma pessoa A quem eu Devo muito Pela sua Generosidade Pelo seu conhecimento Pela forma De fazer a gente Entender E conhecer a vontade De Deus Muito legal Mais alguma coisa Gente Aqui agora Já tá dando 10 e 25 Senão a gente Já vai encerrando Por aqui Pois bem Pessoal Agradeço A companhia De vocês Nessa noite Esperando Que vocês Continuem Participando Desse Curso de introdução Que na verdade É apenas Assim Uma Propaganda Dos cursos De teologia Que Estão Promovendo Esse Essa introdução É o curso Nosso de teologia Aqui Da Curso popular De teologia E o curso Da São Francisco Vocês vão ter Professores Fantásticos Entrando nesse curso Aqui E quem sabe Lá na frente Vocês possam Participar De um desses cursos O do São Francisco É um curso Regular Curso Faculdade De teologia Cinco dias Na semana E o nosso É uma vez Por semana É um curso Popular Só que são Quatro anos Então tudo isso Que vocês Estão vendo Com a gente Em uma aula Vocês terão Quatro Oito Aulas Dez aulas Pra gente Aprofundar Isso De uma forma Mais gostosa Ok Então assim Quando a gente Falou Lá atrás Que uma das Regras Do povo De Deus É Quem não Trabalha Não come Ali os homens Tinham uma função Que era promover Prover o sustento Da família A mulher Tinha como função Garantir O ensino Para Os pequenos Era a mulher Que ensinava A tradição E essas leis Do povo De Deus Eu quero Crer que Uma mulher Especial Dentro Da história Israel Conhecia muito Bem essa tradição Conhecia muito Bem essas leis E pôde ensinar Ao seu pequeno Um pequeno Que foi aprendendo Com ela Qual era a vontade Que Deus Esperava Quando criou Esse mundo E nos colocou Dentro dele Então Essas regras Essas leis É aquilo que eu chamo De base Do reino de Deus Então Seria a base Do ensinamento De Jesus Que aprendeu Uma mulher Muito especial Que ensinou Ao filho dela Fazer a vontade De Deus Então Nesse momento De encerramento Que ia pedir A essa mulher Muito Muito especial Que ensinou Seu filho A fazer a vontade De Deus E arriscar Sua própria vida Para fazer a vida Dos irmãos Ter êxito Que ela Que ela possa Que Deus Quer Vida E vida Em abundância Para todos Não é para uma meia dúzia De dois ou três privilegiados É vida Em abundância Para todos E para aqueles Que não acreditam Nisso Vão enfrentar Deus Que desce Quando houve O clamor Do seu povo Sofredor Clamar a Deus É um exercício De fazer Com que Deus Intervenha Na história E faça Com que essa história Tenha um final Diferente Então Que essa mulher Uma mulher Que merece Ser amada Como todas as mulheres Do planeta Mas que possa Ser uma inspiração Para nós Nos ajude A fazer a vontade Do seu filho Acontecer Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém A nossa proteção Está em nome Do Senhor E que esse Deus Possa nos ajudar A viver a sua vontade Aqui no céu Aqui na terra Para merecer O céu Que vem depois Grande abraço A vocês Fiquem com Deus E façam a vontade De Deus acontecer Grande abraço Até a próxima Até Boa noite Tchau Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite gente Boa noite Roberto Até a próxima Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite